Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, participei neste fim de semana de uma concentração em favor da paz. Mais de 5 mil pessoas para uma cidade média catarinense como Balneário Camboriú não dá para desconsiderar. Na beira da praia, fazer uma reflexão profunda com o maior médium, escritor, palestrante e tantos outros títulos de Valdo Franco é mais do que um privilégio. É uma oportunidade única para uma reflexão sensata e emocionante sobre a paz. Evidente que diante de tantos exemplos e argumentos, somos obrigados a pensar no nosso país convulsionado. A partir daqui é uma argumentação documentarista. O que pretendem estes que não têm o menor respeito com a coisa pública? O que os faz pensar que nós, cidadãos contribuintes, trabalhadores, os que ainda têm emprego, não temos consciência do que estão fazendo? Está mais do que evidente que a presidente Dilma não tem mais as mínimas condições de tocar o governo e o país. Com crises cada vez mais notadas de irritabilidade e destempero com parlamentares, ministros e funcionários que servem ao Palácio, o diálogo com ela hoje é impossível. Está com ideia fixa e obstinada em salvar o seu cargo. Só pensa naquilo. Ignora inclusive a realidade que é estampada nas ruas, nas televisões, nas redes sociais, pelo rádio, jornais e revistas. Procura escudar-se numa militância evidentemente compromissada e comprometida pelos pichulecos, mortadela, pão e cargos que os sustentam e os obrigam a irem às ruas para salvarem o que podem ir conseguindo. Até entre eles a convivência está difícil. O mínimo que Dilma e Lula esbravejam é de traidores, golpistas e outros adjetivos impublicáveis. Reeditam inclusive o discurso do medo. As autoridades constituídas viram alvo. Sérgio Moura é o mais visado, inclusive com ameaças pessoais da presidente. Teori Zavascki é tênue esperança palaciana para embaralhar o jogo. Parlamentares que procuram sugar o máximo do que ainda resta neste varejão comandado por Dilma apenas tornam mais decepcionante a caricatura que desenham de si. Suas imagens estão nas ruas, nas praças e nas redes sociais. Terão sim que responder pelas suas negociatas e traição ao voto que receberam. Se a maioria do povo rejeita o governo e o estado de falência econômica, financeira, moral e ética, não escaparão os que compactuam com isso. A insistência no argumento do golpe é falácia que já não cola mais. Sinceramente, gostaria que caíssem as fichas de Dilma, Renan, Temer e Cunha. Que renunciassem, que dessem ao país uma oportunidade de renovar-se, reconstruir-se. Eleições em 90 dias não seria a solução, mas uma oportunidade diante de um túnel de onde não se vislumbra nenhuma luz. Esperar um gesto desta magnitude de uma turma que não tem nenhuma magnanimidade é um sonho. Propor uma saída dessa, sem bravatas, violência, colocar um fim a este fisiologismo descarado, ao cinismo exacerbado, é um caminho para se buscar a paz. Se cada um de nós tiver esta consciência e agir para que se concretize, temos uma esperança de um mundo melhor. E em paz, inclusive. Direto de Brasília, José Voitchumas.